Mano, tá muito leve Não esperava abrir isso, né meu mano Hum, deu a call pra mim, hein Tu deu a call pra mim, hein Oh, 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 deram a call pra mim, hein Deixa eu brincar, deixa eu brincar contigo Deixa eu brincar, deixa eu brincar Oh, que que é isso, velho? Pô, o mapa inteiro caiu aqui Vambora, pessoal, iniciei uma partida em Verdansk aqui pra estar mostrando pra vocês o mapa Eu cheguei a mostrar só o Resurgências ali do lançamento global E, cara, chegou uma atualização algumas semanas atrás aqui no Warzone Não lembro quando que foi Que era pra corrigir alguns problemas de O que foi? Tá de sacanagem, maluco, tá de sacanagem? O cara do nada aparece, velho O jogo não fez som do passo, não, hein Vou largar aquela arma ali que ela tá muito ruim Chegou um... É aqui? Esse aqui eu tô ouvindo, hein Caralho Esse aqui vai ser finalizado, pra ficar esperto Deixa eu te dar uma lição Ah, o cara não quer ser finalizado, né Os caras têm muito orgulho, velho Que que é isso? Cara, chegou uma atualização algumas semanas atrás Aí pra corrigir uns problemas de otimização Que tinha alguns aparelhos E, cara, piorou muito agora no meu iPad, cara Antes ele não... Ele não sobreaquecia muito Ele ficava quente, mas não era aquele quente, pô Chegava a torrar os dedos Agora, cara, pô Ele tá ficando quente aqui a parte de trás Essa parte aqui, ó Onde tá o cima da Apple ali Cara, tá muito quente E já tá ficando na borda aqui Aí é bem onde eu seguro, velho E assim, eu não vou meter ele cooler Porque eu tenho problemas com cooler Do tipo... O aparelho tá muito quente Mas do nada o aparelho fica muito frio O cooler não sabe disso Eu vou regular ele na temperatura Que eu acabar selecionando E se o aparelho tá frio E o cooler tá ligado no talo gelando Ele vai umedecer tudo por dentro E é isso aí que eu tenho medo, tá ligado? Porque o iPad ele é caro, não É um negócio barato não, cara Aí se eu meto aqui um negócio Pra ficar uma água dentro Úmido dentro Pô, é um problema, cara É um problema gigantesco Então não vou meter cooler, não Vou deixar quente do jeito que tá Até porque Ele tá sobrequecendo Porque eu tô carregando, né, cara? Ele chega a carregar E não ganha a bateria Ele só perde a bateria Chega a tá esse ponto aqui Com o arzônio, cara Então, sei lá É muito mais por isso, velho Aí eu não vou colocar a cooler, não Agora, quando o celular já tá ligado Então, tipo, ele não vai Literalmente torrar aqui na minha mão Ele vai ficar quente É um quente ali Que dá pra aturar ainda Cadê o cara, velho? Tá mostrando que a caçada tá por aqui Opa Por que aparecer aqui, né? Não tô entendendo O outro tá ali, ó Não vai dar pra tocar com esses caras, né? O outro não desceu É, onde, meu querido? Tá, o outro amigo dele só foi, né? Levou um tiro Ficou em choque E desceu Pegar a rancete dele Pegar uma máscara Plaqueta eu já tenho Não, não tem Ai, cara O sistema de cor desse jogo é uma merda, cara Ele tem só cinco plaquetas Ele não pega automaticamente, às vezes E... Cinco plaquetas é pouca coisa, cara Não dá pra tu fazer nada, praticamente Ah, o cara é da caçada Não matei ele ainda Oxi Chamaram drop Ó, vamos garantir já, né? Toma aqui O jogo muda totalmente Com o loadout, cara O jogo muda severamente Porque aqui tem perks Não é tipo personagem Que ele tem habilidades E esses perks eles ajudam Ó, tem bastante cara pra cá Caralho, mas tem muito cara pra cá Tem um outro em cima do prédio Em cima do prédio Ou... Simplesmente dentro, escondido, né? Pessoal aqui no Arizona não troca muito Os caras gostam de ficar Parado numa casa E eu não sou louco de entrar igual louco, não Aí, ó Já matei, já matei Ele vai voltar, ele vai voltar, ó Deixa eu te finalizar pra te dar uma lição Cortar a cabecinha aqui Linda, linda Perdido, né? Perdido, né? Vai levar uma lição também, meu mano Tá de sacanagem? Vambora, vambora Ó meu amiguinho aí, ó Tá priula Cara, agora é caçar os caras pro resto da partida, velho Pô, cara Tem muito sisteminha do Bloodstrike Que aqui seria interessante deles colocar, entendeu? O Bloodstrike ele copia tantos outros jogos Que esse jogo aqui bem que podia copiar também dele O sistema de ter um botão na HUD Que tu chama o Loadout Que tu chama o EV Tu reessa teus amigos também É tudo pela HUD Tu não precisa necessariamente chegar numa loja Porque assim, ó Aqui Caralho, tem cara aqui Aqui no Arizona, cara Pra tu conseguir chegar numa loja É um desafio gigante Pô, tu vai ter que fazer uma maratona Aí daqui a pouco tu Tu pensa que tu chegou e tu não chegou O cara deitou e achou que eu não vi ele Só tu aqui? Ó, é essa skin aqui que eu preciso pegar, cara Então tu é danado, tu é danado Vai me finalizar, né? Claro que tu vai me finalizar E o Gulag ele acabou de fechar, cara Ah não, acabou de fechar não Pô, menos mal, menos mal Cara, pra tu chegar numa loja Aqui no Arzone Tu tem que correr muito Pra chegar nela, velho E são poucas que tem ainda, cara Tanto na Resurgência Quanto aqui em Verdansk Pô, ou eles adicionam mais loja Ou eles adicionam O sistema do Bloodstrike, cara Que seria muito foda O sistema do Bloodstrike Nem fudendo que eles vão colocar Os caras pra fazer isso daí Nossa Os caras tem que ser Abaixar muito o nível De ver isso funcionar em outro jogo E pensar Pô, vamos copiar a galera Nem vai notar Aí o pessoal vai falar E o Activiser é orgulhosa, né? Os caras simplesmente Não querem Que eles tenham a imagem Que copia as outras coisas Então eles adicionam mais loja, cara Pô, é muito ruim Muito, muito ruim Movimentação aqui do jogo Não é muito Das mais rápidas Tu tem que ter um veículo Pra estar em toda hora nisso E cara, veículo nesse jogo Que é difícil de controlar Não tem sensibilidade pra veículo Não tem nada, cara Pô, tá muito difícil Jogar Warzone, cara Os caras tão fazendo tudo Pra te dar uma experiência péssima Tá? Impressionante Aí, ó Falando nele Só aparecem as notificações E aí, cadê meus oponentes aqui? Cadê? Cadê? Cara, eu tô querendo trazer Vídeo com frequência Aqui do Warzone Mobile Até porque eu tô vendendo Quadpoints Pra quem não sabe aí, rapaziada Eu vendo Quadpoints Na XonderStore Tem o link do Discord Que eu tô deixando aí na descrição E em breve Vou tá anunciando com mais força Por enquanto Eu não tô divulgando muito Porque é só eu que tô fazendo Então é bem complicado pra mim Então Queria fazer vídeos de Warzone Pra tá divulgando toda hora Pra trazer essa renda Extra aí pro canal Só que, pô O jogo tá muito difícil de jogar, cara Muito difícil Não ao ponto, tipo Pô, os jogadores são bons E eu sou ruim Não, é o jogo mesmo Que é difícil de jogar, cara Ele não te facilita Ó, eu tenho 13 mil Mas com 13 mil Eu não consigo comprar loadout, eu acho E aqui, ó Uma loja, duas lojas Essa loja até sumiu Agora só tem aquela ali Aí, se esse carinha morrer Tem que ir lá naquela loja Comprar ele É tenso, cara Olha, tá tenso demais Hum, eu finalizava muito, hein Pô, eu finalizava muito mesmo Olha, ó O cara morreu Agora eu tenho que ir lá naquela loja E ver ele Porque não tem mais Gulag Poxa, esse lugar que eu tô aqui Não tem como Hum Paraquedas não funcionam da forma que eu queria Eu vou voltar e vou pegar esse cara Eu vou voltar e vou pegar ele Aí, pior que nem dá mais Pra curar o cara Porque, olha lá A loja tá 170 metros E mesmo que eu chegue lá Ela vai sumir Quando chega fora da safe Ela não funciona mais Tá de sacanagem, meu mano Tá de sacanagem Vai ficar camperando aí Vou pegar esse aqui Ele tem a escopeta aqui Deve estar com munição incidiária, né Danado O cara não conhece os loadout quente Ele tá com uma sniper aqui Que eu vou dar só no corpo dos caras Eu vi um por aqui, ó Olha lá Pô, aqui que ele se move Eu pego Dei uma Errei Peguei Que que é isso? Caralho, do nada Me tá com uma bazuca aqui Vamos pegar esse aqui, ó Dei ele uma Não dei duas Ah, dei duas, sim Acho que é um cara vivo Headshot aí Pra tu ficar esperto Acertei Que dificuldade Essa sensibilidade aqui, cara Pô, tô pra errar Tô pra errar Tiros Foda-se Sou o pior sniper Que existe nesse jogo Deixa eu pegar o fuzil de assalto Essa daqui é boa Acho que a zona parou, né Ah, mas já vamos vindo Ó, tem aquele cara lá Aparentemente sozinho Mano, tá muito leve Não esperava abrir isso, né Meu mano Não consegue, não consegue Peguei Ô, louco Pegamos Caralho, meu mano Ó, o lag tá tanto assim Pra eu não conseguir jogar Deixa eu pegar Essa daqui dele Essa daqui dele Agora vai ser loadout Bom ou loadout ruim Eu não confio no loadout Nesses caras não, hein Olha, mas eu não confio mesmo Caralho, meu loadout O cara é muito foda, velho Que que é isso Deixa eu pegar As plaquetas Tem cara ali Ah, essa daqui é uma sub Pô, até que essa partidinha tá lotada, cara Tô jogando midi e meia Levando em consideração o horário E a arma não troca de mão, velho Caralho, o cara me meteu Uma voz aqui do nada Tá aqui pra baixo não tem ninguém Pra cima aqui É pra ter dois Ele tá aqui dentro Hum, deu a cao pra mim, hein Tu deu a cao pra mim, hein Ó, ó, ó Deram a cao pra mim, hein Eu vi Eu vi ele subindo aqui Hum Ele já tava aguardando Ele tava aguardando muito Será que ele vem? Será que ele vem? Ele não vem Ele vem, ele vem, ele vem Pô, os caras aqui Eles são espertinhos, hein Pô, os caras tão ouvindo Tão fazendo tudo Hum, eu vou Caralho, velho Que que tá reclamando aí, boludo? Que que passa, irmão? Peraí que os caras tão falando Tão falando Eu não consigo ouvir nada, velho O som é baixíssimo No microfone deles Pegamos mais um pra ficar esperto Caralho, eu tenho que arrumar um jeito de desativar esse microfone, velho Tá muito alto Tem ninguém contigo, meu É, tinha um cara embaixo Morreu, morreu Ele tá subindo Ele tá subindo a sua direita Isso, passou Saiu, 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 saiu Saiu, ele foi embora Ele foi embora Passa a calca e ele foi embora Tu tá seguro Fala pra ele que tu tá seguro Que foi, meus manos Que foi, meus manos Estou em choque Deixa eu pegar as plaquetas deles aqui Cara, como é que desativa esse microfone aqui, velho? Puta Pô, o que que é isso, velho? Pô, o mapa inteiro caiu aqui Caralho O mapa inteiro caiu aqui, velho Pô, curte essa partida aqui Tá interessante, hein? Tá muito interessante Deixa eu dar uma finalizadinha pra ele ficar esperto Pô, eu tenho que começar a utilizar outros personagens Pra vocês verem aqui na minha conta, né? Eu só uso o Black Noir Se bem que o Black Noir aqui é meta, né? O cara é simplesmente fortíssimo Como é que desativa esse áudio aí deles? Tá, eu simplesmente não sei como é que desativa As configurações é muito confusa Não vou deixar ativo aí Tá alto pra mim, mas Eu tento fazer uma mágica de edição aí Pra vocês não ficarem ensurdecedor com esse volume Cara, drop já veio Eu acho que o drop aqui no Verdance Que ele chega mais rápido que o Resurgência, cara Porque naquela hora eu pensei que era os caras que tinham chamado Mas não é, não Já tá liberado aqui Poxa, parecia um cara ali Pô, cara, tá interessante Peguei 7 kills aí em 2 minutos de gravação Pô, esses caras ainda, eles tudo voltam Eles não morreram direto ou não? Tem Gulag aqui no game Se o Resurgência ia ser complicado a situação Mas não é não Vamos pegar um loadout mais diferente Abro em MK9 Pra quem quer meus loadout aí, rapaziada Mano Mano Eu ia tentar finalizar Ele quer me finalizar também Deixa eu te dar uma liçãozinha aqui rapidão Só pra tu ficar esperto Pra tu parar de ser abusado Ainda perdi duas plaquetas, velho Vou inventar moda e eu perco Quem quer meus loadout aí, rapaziada? Eu soltei um vídeo de loadouts aí no canal Um vídeo que não foi entregue pra ninguém Porque ninguém tá muito interessado no conteúdo de Warzone Tava todo mundo focado em outros jogos E acabou passando batido Mas tá todo meu loadout lá, cara WSP, suarme aqui Uma arma de curta distância fortíssima Bruin MK9 Pra longa distância com essa mira 3x aqui Maravilhosa Cara, loadout é bom, hein? Em breve eu atualizo mais Olha que jogo merda Tu não consegue subir uma montanha, cara Pô, na vida real eu subo isso daqui sorrindo E esse cara aqui é um soldado Black Noir da série do T-Boys e não sobe E vambora que aqui vai ser sacanagem também Sacanagem dentro de casa Eu vi coisa ali fora Ali O cara tá com uma dose incendiária, cara E ele acha que consegue com essa dozinha incendiária Cadê, cadê? Deixa eu ver isso daqui Oxi, que arma ele tava? Essa? Eu vi Eu vi, hein Vai aparecer? Eu vou pra fora Eu dei dano nele Eu dei dano nele Coraco, sonor Corra, corra, corra É muitos caras Acertaram pouco dano em mim Mas já foi o suficiente pra deixar em choque Tem um cara ali, tá sendo morto Tá, ele vai entrar dentro da casa Ele tá desesperado Peguei teu amigo Agora é tu, ó Cadê o fone? Cadê o fone, campeão? E agora falta o teu amigo aqui Que ele tá vivo ainda Ó o dropshot Ó o dropshot Não consegue, né? Não consegue, né? Tá todo mundo morto Uh, cara Que partidinha boa, hein Que partidinha boa Pegar a máscara dele agora aqui E largar essa arma de merda Que ele me entregou Nossa, eu ouvi esse barulhinho da arma Caralho, do nada, moleque E aí? E aí? Vai conseguir mesmo? Oi, eu tô medo de levar tiro de novo Eu acho que acerta, né? Acertou muito Ah Pnei, pnei, pnei Acontece, acontece Beleza, que o cara me tá com uma mina no pé dele Ele ia morrer junto Pô, Gulag com M4, velho Pô, aí é sacanagem, hein Ó, ele tá aqui O laser dele tá petando Esse daqui, rapaziada A gente brinca aqui, ó Erramos o local Ele tá aqui Tá aqui, ó Pegamos Eu quero brincar com os caras Ao invés de matar rápido, né, velho Tem esse péssimo costume Eu acho que é aqui É aqui, ó Tem uns carinha lá Provavelmente eles vão querer vir aqui A arma é boa Só que eu tenho que pegar só na longa distância Contra esses caras, velho Se eu pego na curta Tô ferrado Vou meter até aqui a munição mais coisada É, não era a munição Pior que é só eu agora, hein Os caras da minha equipe Eles conseguem fazer a proeza de morrer rápido Não conseguem ficar um tempinho na partida Nem pra dizer que tá existindo Bom, aqui na casa Aparentemente não tem ninguém Ninguém tá fazendo barulho Tem sim, né Sempre tem Eu ia finalizar Mas ia inventar moda demais Tem ninguém aqui Na parte de baixo Tem ninguém também Por aqui Tem, tem, tem cara ali Peguei o outro aqui Que tá simplesmente na Disney Pô, que partidinha boa, cara Essa partidinha aqui eu gostei Outra parecendo uma ressurgência Só que é Verdansk Inimigo chegando na AO Inimigo chegando na AO Tem cara aqui Tô ouvindo alguém dando uma baforada Ataque de morteiro inimigo a caminho O cara tacou o morteiro no pé dele Vai aparecer aqui, velho Vai aparecer aqui muito Olha, ele tá aí Ele tá nervoso, rapaziada Tá dando pra ouvir toda a respiração dele E eu não consigo achar O tropinho aqui Ai, eu queria finalizar, velho Opa Tá de sacanagem, meu mano Olha o loadout Tu já viu o loadout aqui? Não viu, né Não é inscrito no canal do Axu, né Cara, tem uma granada Que tá moçando Que vai pegar em mim Ó Pula a janela E vamos indo, vamos indo Pegar isso aqui Matamos Matamos Tem que matar os caras aqui primeiro, né Perdi a precisão Meu Deus do céu Tá ali o loadout Não sei se é o último de verdade, né Mas convenhamos que pode ser O Geyser vem pra mim, rapaziada Esse demo muito bem Nossa, explodiram um ali Cara, eu e mais um Esse cara nunca vai me ver O Black Dora é eu e o culto, moleque Não sei se é, lugos